Qual é o maior choque de realidade de que alguém que passou oito anos no Japão sofre quando volta pra cá? A língua, né? E a minha língua também. A minha língua que é bem esquisita. Posso falar um palavrão nesse horário? Não, não sei. Depende do tamanho desse palavrão. Não é palavrão, é... É uma forma de expressão. É uma forma de se expressar. Não puxa a vida assim piorada. Quando se chega no Japão, eu quero ver se eu consigo passar pra vocês a diferença entre o Japão e o Brasil. Quando eu cheguei no Japão, as primeiras três palavras que você aprende lá, logo você começa a ouvir aquilo todo dia, muitas vezes. É sumi maçã, com licença. Aí tem arigato, muito obrigado. E tem o gomenasai, que é a desculpe. Então, você pega muito rapidamente essas três palavras, sabe? Conceitos básicos, né? Conceitos básicos. Agora, as três palavras mais usadas no nosso meio futebolístico, né? São porra, foda e caralho. Então, isso, isso demonstra a diferença entre o Japão e o Brasil.